Olá, muito boa noite. O Você Escolhe deste sábado está começando agora e nós vamos falar sobre uma das metas do milênio, que é o combate à AIDS. Segundo as Organizações das Nações Unidas, a ONU, a falta de um sistema eficiente para medir a incidência de AIDS e outras doenças infecciosas, estima-se que diariamente cerca de 6,8 mil pessoas são infectadas pelo vírus HIV e que 5,7 morrem em consequência da AIDS. A África Subsariana é a região do planeta que apresenta a maior quantidade de pessoas com o vírus HIV. E para falar com a gente sobre esse assunto, a coordenadora do programa DST AIDS, Gerardo Satuba, Sandra Magalhães de Exaltação, está aqui com a gente nos estúdios do SBT Interior. Tudo bem, Sandra? Tudo bem. Bom, vamos começar falando. Tem diferença entre HIV e AIDS? Tem sim. O HIV é o vírus, então a pessoa se infecta, se infecta com o vírus. A AIDS, ela vem com o passar do tempo. O vírus vai atacar o sistema de defesa da pessoa. Quando ela não tem mais defesa, o organismo não consegue mais produzir a defesa para o organismo ficar aberto para outras doenças. Então, neste momento, a pessoa está com AIDS. Bom, e como se pega o HIV? De três maneiras. Sangue contaminado, líquidos sexuais, e aqui a gente diz que são todos os líquidos sexuais, e da mãe para o seu filho. Então, durante o parto, durante a gestação, durante o trabalho de parto e durante a amamentação. Bom, a pessoa pode ter o vírus do HIV e não desenvolver nenhum sintoma da AIDS? Sim, pode. Principalmente se ela fizer o uso dos medicamentos, dos antirretrovirais, como a gente chama. Ela pode ficar com o HIV sem desenvolver a doença, porque a imunidade dela vai ficar boa, a quantidade de vírus no organismo diminui, né? Então, inclusive, ela tem menos chance de transmitir para outras pessoas. Então, ela pode viver muito bem. Tanto que o Ministério da Saúde, hoje, preconiza que todas as pessoas, descobrindo-se HIV positivo, façam uso da medicação. Acho que o Magic Johnson tem o HIV, mas não desenvolveu a AIDS. Sim, sim. É possível. Mais de 20 anos já que ele tem isso e vive normalmente, né? Vive normalmente. Bom, quanto tempo o HIV pode sobreviver fora do organismo humano? Muito pouco tempo. Eu não sei te falar a quantidade de tempo, mas é muito pouco mesmo. Ele saiu do organismo, ele morre muito rápido. E o município? Ele faz o combate à doença? Quais são esses trabalhos que vocês realizam? Sim. O nosso serviço, além de atender as pessoas que já são positivas, a gente tem um centro de testagem e aconselhamento que está aberto à população geral, ofertando testagem. Então, as pessoas fazem teste para saber a sua condição, né? E isso é importante dizer que quanto antes elas souberem que são positivas, melhor vai ser o tratamento delas, né? Então, é importante fazer teste, pelo menos uma vez na vida. E o município trabalha com, além do diagnóstico precoce, a questão das gestantes, a questão dos usuários de drogas, porque se você compartilha agulha e seringa também, você está aberto a se infectar. As populações mais vulneráveis, principalmente homens que fazem sexo com os outros homens, né? Então, a gente trabalha prevenção além do tratamento. Porque o tratamento também hoje é prevenção, né? Tem muita gente que acha que só faz o trabalho de prevenção no carnaval, né? Não. E não é bem assim. O trabalho de prevenção, ele é diário, né? E principalmente com jovens, porque a doença está aí muito aflorada nos jovens, porque acha que não vai acontecer com eles, né? E o Brasil já está avançando com a cura da doença ou não? O Brasil tem estudos no Brasil e tem projetos pilotos aí sendo desenvolvidos, mas a gente sabe ainda que não tem a cura ainda, né? Estão estudando para isso. E onde que as pessoas podem buscar apoio? Então, o serviço, né? Nós temos o serviço que atende não só os portadores, mas as pessoas que procuram para saber o seu diagnóstico. E nós temos duas ONGs no município, né? Que também ajudam essas pessoas que têm o vírus. São portadores do HIV. Bom, e a gente agora, nós vamos ver na reportagem da Jéssica Tabas, que mesmo com a diminuição do número de pessoas infectadas com o vírus da AIDS, o número ainda é alarmante. Vamos dar uma olhada? Aos 22 anos, a vida de André mudou por completo. Ainda jovem, ele descobriu que tinha contraído o vírus do HIV, uma doença que chegou de repente e trouxe muitos episódios de dor e superação. Eu sou de São Paulo, né? Então, ali no centro era muita festa, balada, muito barzinho, boates. E eu ia tomar cerveja e sempre paquerava. Então, eu não tinha noção do perigo. Não se falava de AIDS, não se falava de camisinha, né? E contraído, infelizmente. A luta só aumentou desde então. Durante um ano, ele viveu em estado vegetativo. Ficou entre a vida e a morte, mas sobreviveu. E hoje, com 49 anos, ele diz que o trajeto não foi fácil. E a aceitação da doença demorou a chegar. Eu fiquei mais 15 anos sem tomar medicamento, sem falar disso. E eu fingia pra mim que eu não sabia. Eu tentava acreditar que eu não sabia. Em Curitiba, 15 anos depois, eu fiquei muito doente. Minha mãe me resgatou e cuidou de mim. Eu fiquei um ano muito mal entre a vida e a morte. Por eu não conviver. Eu acho que foi na época do Cazuza. Então, eu tinha um pouco de medo, mas eu não queria acreditar. Não foi... Também medo, né? De contar pra mãe, medo de contar pros amigos. Hoje não. Hoje eu sou bem resolvido. Assim como ele, outras milhares de pessoas passaram e ainda passam pela mesma situação. De acordo com o Ministério da Saúde, desde 1980 até junho de 2015, foram registrados no país mais de 790 mil casos de AIDS. No estado de São Paulo, no mesmo período, foram 250 mil 596 casos de AIDS. Na faixa etária de 25 a 39 anos, em ambos os sexos, a doença é mais presente, correspondendo a 53,6% entre os homens e 49,8% entre as mulheres. Desde 1980 até junho de 2014. A AIDS é uma doença viral, causada pelo HIV, o vírus da imunodeficiência humana, e é uma doença que destrói o sistema imunológico do indivíduo e ele acaba tendo infecções oportunistas, cânceres e o que leva ele à morte se não se tratar. A prevenção é fundamental para não contrair a doença, mas o tratamento para quem é portador do HIV não fica atrás. Segundo o Ministério da Saúde, até junho deste ano, o Brasil registrou 473 mil pessoas em tratamento. Um número positivo, mas que ainda precisa melhorar. Então, hoje a gente tem uma facilidade que é um comprimido inicial, que você tem três medicamentos em um só comprimido. O pessoal chama de três em um. Então, essa medicação, ela é bastante bem tolerada. Então, normalmente o indivíduo começa com esse tratamento, ele melhora se ele já tem algum sintoma e ele persiste tendo uma vida normal, só tomando o seu comprimidinho à noite, como qualquer pessoa que tem diabetes ou qualquer pessoa que tem pressão alta. Então, é uma doença crônica controlável. Os recursos para garantir um bom tratamento aos pacientes soropositivos são vários atualmente no país. O SUS, por exemplo, oferece de graça mais de 22 medicamentos para este público. Desse total, 11 são produzidos no Brasil. São 517 centros de testagem e aconselhamento e mais de 700 serviços de assistência especializada e unidades básicas de saúde. Um caminho longo que precisa ser trilhado com a ajuda de bons profissionais. É o sexo seguro. De preferência, se você tem um parceiro, a chance de risco é muito menor. Se você tem mais parceiros ou se relaciona com várias pessoas, o uso de preservativo é fundamental. Faça um sexo seguro, use em camisinha, né? Porque o prazer passa. Agora, depois, as consequências, tanto doenças venéreas como o filho e o HIV. Ô Sandra, qualquer exame de sangue já detecta se a pessoa está ou não com HIV? Não, é exame específico. Específico. Específico para o HIV. Que você pode fazer tanto no laboratório, né? Quanto o teste rápido que a gente oferece gratuitamente. Ou por punção digital, que é sangue, ou por fluido oral, que é a coleta de material da boca. Então, a pessoa pode fazer tanto no particular quanto no SUS. Quanto no SUS. Se ela não quer procurar o SUS porque ela não quer aparecer, ela tem receio, procura o seu médico de confiança, pede para ele pedir o exame para você e faça. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. A gente volta já já com muito mais informações para você. E o Você Escolhe está de volta. E antes de voltar ao nosso bate-papo, nós vamos ver aqui no telão o que não se pega AIDS. Você não pega AIDS. Ó, não transmite. Sexo desde que você use corretamente o preservativo, a camisinha. Não é? Sim. Masturbação A2 também não transmite HIV AIDS. Beijo no rosto ou beijo na boca? Esse é um mito, né? As pessoas têm esse mito, que o beijo na boca transmite o HIV, né? E não é verdade. Não. A saliva, não. A não ser que você tenha sangue e você tenha algum machucado, algum ferimento. Então, você precisa ter sangue e porta de entrada. Aí sim, mas caso contrário, não pega, não. Bom, vamos continuar aqui. Aqui, suor e lágrima também não transmite HIV AIDS. Outro tópico, picada de inseto também. É um mito, né? Sim. A picada de inseto de transmitir o HIV AIDS. Outro também aspecto é o aperto de mão ou abraço. Imagina, o HIV não se transmite com aperto de mão ou abraço. Também nós temos aqui o sabonete, toalhas, lençóis. Às vezes a pessoa está no mesmo vestiário, no mesmo banheiro e as pessoas acham que por usar a mesma toalha, alguma coisa, o sabonete tem o perigo disso. Não, né? Não, não tem. Bom, temos também talheres e copos. Também não transmite HIV AIDS. Pelo contrário, é a hepatite, né? Que pode transmitir. Sim. Hepatite A, né? Hepatite A. Assento de ônibus também não transmite HIV AIDS. Piscinas, né? A piscina comunitária também não se transmite a doença. Banheiros, públicos ou não, não transmite a doença. A doação de sangue, que também é outro mito. Temos alguns mitos aqui, né? A doação de sangue também. Tem muita gente que às vezes tem medo de doar sangue por medo de ficar infectado. Isso? Não, não. Pelo contrário, a doação de sangue, a pessoa vai ter o seu sangue testado para o HIV AIDS, no banco de sangue, né? Então o sangue dele só vai ser utilizado se ele não tiver a doença, né? O vírus. Senão, é normal. Ele lá doar o sangue e não vai transmitir nada. E também pelo ar, não se transmite HIV AIDS, né? Tinha essa coisa nos anos 90, né? Que podia, se você respirasse mesmo o ar da pessoa, seria perigoso, aquela coisa toda. Um absurdo. Qual que é o risco de contágio de HIV AIDS com objetos cortantes, como aparelho de barbear, alicates, piercings, existe? Existe se for usado no mesmo instante. Porque como a gente, como disse no começo, o vírus morre rápido. Então se for usado de imediato, existe risco. Se não, o vírus vai morrer. E tem mais risco outras doenças, como as hepatites, do que o HIV. Bom, quais são os grupos de riscos para a transmissão? Eu diria para você que não existem grupos de riscos. Existem pessoas mais vulneráveis à infecção pelo HIV, que são homens que fazem sexo com outros homens, profissionais do sexo, usuários de drogas injetáveis. Então essas pessoas, principalmente o sexo anal, que é o sexo de maior risco. Então quem pratica sexo anal tem maior risco de adquirir o HIV. Quem usa droga injetável tem maior risco. Quem tem múltiplos parceiros tem maior risco. Bom, o portador de DST, ele tem mais chance de transmitir o vírus? Ele tem mais chance de adquirir o vírus. Porque quem tem uma DST tem uma porta aberta para o HIV. Muito maior do que quem não tem. E por que a mulher se infecta mais que os homens? As mulheres se infectam mais que os homens? Existe isso? Não. Não. Hoje a mulher está igualada ao homem. Porque no começo da epidemia eram mais homens infectados do que mulheres. Hoje a gente tem praticamente igual, mulheres e homens. E como eu disse para você, quem pratica sexo anal tem maior risco. Seja homem, seja mulher, ele vai ter maior risco de infecção. E como que tem sido feito o trabalho das homens com as pessoas que estão em tratamento? Então, as pessoas procuram as ONGs para apoio, apoio psicológico, às vezes um apoio de inclusão. Porque o grande problema do HIV é a exclusão que ele tem da família, da sociedade. Ele perde emprego. Então, o grande problema é a discriminação. Então, ele procura a ONG para ter essa inclusão, poder ser útil. É bem mais para esse lado. Sandra, para a gente encerrar, manda a sua mensagem para os nossos telespectadores sobre esse assunto, sobre prevenção, sobre cuidado. Fique à vontade. A minha sugestão é que as pessoas se previnam. Apesar que a gente sabe que usar camisinha é momento de vida, mas a pessoa tem que pensar na sua saúde. E não deixar a sua saúde na mão do outro. Então, geralmente a mulher não negocia o uso da camisinha com o seu parceiro. Mas a gente sempre coloca a nossa saúde na mão do outro. Se o outro não quer, a gente tem que usar. Então, usar camisinha e não colocar a sua saúde na mão das outras pessoas. Sandra, muito obrigado pela sua participação. Foi muito esclarecedor. E o nosso programa, Você Escolhe, está terminando. Mas semana que vem nós estamos de volta. Vamos continuar falando sobre esse assunto que são, além do DST AIDS, as outras doenças que estão à nossa volta. E que a ONU, junto nesse tratado, estão buscando soluções para que isso seja resolvido. Bom, Sandra, mais uma vez, muito obrigado. E você, se perdeu algum detalhe, vai lá no nosso portal www.sbtinterior.com. Nos veja a hora que você quiser. E semana que vem, 18h50, hein? Não esqueça, mais um Você Escolhe aqui na tela do SBT Interior. Um ótimo final de semana, um ótimo finalzinho de sábado e um ótimo domingo para todos vocês. A gente se fala. Tchau!